Olá pessoal, meu nome é Célia Marques e hoje eu vou falar sobre o açafrão da terra ou a cúrcuma. Muitas pessoas têm a raiz, eu tenho pó, mas tem o mesmo efeito. Pessoal, o açafrão, ele tem potássio que ajuda a controlar a pressão alta, ele previne derrame, ele é fonte de vitamina C, aliado a vitamina C ajuda na imunidade, ele tem vitamina B6 que beneficia o cérebro, ele tem ferro que previne anemia, ele tem manganês, bom para o metabolismo do colesterol e bom para o crescimento, ele tem cálcio que é aliado dos ossos e dentes, ele tem fibra que melhora o trato intestinal. Ele também, pessoal, ele tem a curcumina, um polifenol com ação antioxidante e anti-inflamatório super potente. A curcumina, ela é responsável pela cor amarelada do açafrão. A curcumina, ela combate o câncer, o câncer de próstata, o câncer de mama, melonoma, câncer de pâncreas, ele diminui o risco de leucemia e mieloma múltiplos, acho que é essa a palavra, e a ocorrência de metástases. Desintoxica o fígado, ele combate diversos tumores, ele faz bem para o coração no controle da diabetes tipo 2, ele neutraliza os radicais livres, ele reduz a inflamação da artrite e tem ação analgéssica. Ele é antisséptica, ele é antibactericiana, ele age, pessoal, no metabolismo da gordura, auxiliando na perca de peso. Ele ajuda contra acne, psoríase e outras doenças de pele. Ele previne doenças de Alzheimer, ele combate a depressão e a esclerose múltipla. Todos esses sintomas que eu falei, todos esses quadros que eu falei, foi comprovado cientificamente. Igual o problema de Alzheimer, contra os cânceres, contra os tumores, então ele foi comprovado cientificamente. Existe estudos cientificamente comprovando a eficaz dele contra toda essa enfermidade. Pessoal, a cúrcuma, ela é tão potente, o anti-inflamatório dela é tão maravilhoso que ela é comparada a anti-inflamatório, igual a do hidrocortisona, diclofenaco, fenigutosona, que são anti-inflamatórios, super forte, super potente, só que ela é comparada igual, só que sem os efeitos colaterais que esses remédios, sem os efeitos colaterais, não vai atingir seu estômago, não vai prejudicar o seu rim. Então, ela tem os mesmos benefícios, sem os efeitos colaterais. Para a gente relembrar o que tem na curcumina, que ajuda os benefícios, vamos relembrar que ele é um anti-inflamatório, um antioxidante, ele é aliado contra a artrite, hematóide, é bom contra o câncer, é bom para o cérebro, é bom para o coração, age contra a depressão, ele é bom contra a acne e outros problemas de pele, ele é ótimo, ele ajuda a cicatrização também, ajuda muito na perda de peso e ajuda a controlar o diabetes e várias outras problemas que eu não citei, porque os benefícios do açafrão são tantos que se eu ficar aqui falando, vai levar acho que uns 40 minutos só o vídeo, só eu falando os benefícios do açafrão. Então, eu estou falando alguns benefícios, vale a pena colocar o açafrão na alimentação, um ensopado, fazer o chá do açafrão, uma colher de chá para 150 ml de água e tomar, se você colocar uma pitada de pimenta de reino, vai absorver melhor o açafrão no organismo. Então, você pode estar apanhando uma colher de chá, que é 5 gramas, em 150 ml de água, pode apanhar uma pitadinha de pimenta do reino para ter a maior absorvição do açafrão no organismo, é o suficiente para ter o benefício dele no organismo. E tem vários outros chás do açafrão, que mais para frente eu vou estar colocando, para ajudar quem quer perder peso, que pode estar fazendo também, porque ele é excelente para perder peso, o açafrão é maravilhoso. Pessoas que têm problemas nos pâncreas, é ótimo. Então, eu espero que vocês tenham entendido a minha explicação. Se vocês gostou, dê um joinha, se inscreve no canal que ajuda.